Oi, tudo bem? Eu sou a Thaís e tenho este canal para dicas para mulheres. Estou aqui hoje para dar grátis um livro digital sobre emagrecer. Basta você clicar no primeiro link da descrição e deixar seu e-mail. Na sequência vou lhe dar a oportunidade de ganhar mais dois livros digital grátis. Você deve procurar o seu livro digital em todas as pastas do seu correio eletrônico. Tipo spam social, promoção ou outra. Imediatamente ao e-mail com seu livro digital vou mandar o segundo e-mail com uma lista de livros digital para você escolher mais dois. Isso mesmo, três livros digital grátis, para você é só clicar no primeiro link da descrição. Caso esteja assistindo esse vídeo ou em algum site parceiro, sem acesso à descrição não se preocupe. Vá para o YouTube e digite na barra de pesquisa. Dicas e truques só para mulheres, pronto! Você encontrou o nosso canal. Inscreva-se no canal e toque no sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Agora vamos ao vídeo. Obrigada, beijos no coração! Muita gente fala que você pode comer à vontade na dieta low carb. E isso é simplesmente maravilhoso. Meu Deus, eu posso comer à vontade, que coisa boa, né? Nada de dietas restritivas, nada de passar fome. Isso é uma verdadeira benção. E é por isso que eu fiz esse vídeo, para te explicar o que você vai comer na dieta low carb. Não adianta você saber que você vai comer à vontade se você não souber o que você vai comer, né? Então, esse vídeo aqui vai te explicar o que você vai comer na dieta low carb. Vou dar uma noção bem geral e direta, para você ter uma noção boa do que você vai poder comer. Ok? Antes de começar o vídeo, eu só quero te pedir a gentileza de deixar o joinha aqui no vídeo, compartilhar ele com seus amigos nas suas redes sociais, e claro, se inscrever aqui no canal, para você poder aprender tudo sobre emagrecimento. Beleza? Então, contando aí com o joinha, né? Eu sei que você deixou o like, eu sei que você é desses. Eu sei que você é dessas, que deixa o like aqui no nosso vídeo. Então, vamos lá. Vou começar a dar dicas do que você vai comer nessa dieta maravilhosa. Vambora? Olha só quem apareceu aqui. Os vegetais, gente. Todos os vegetais são liberados, tá bom? São liberados, pode comer à vontade. Cai dentro, folha verde, tomate, cebola, nada, tá bom? Nada dentro. Pode comer na piscina, pode comer à vontade. Brócolis, couve-flor. Estou até olhando a foto aqui, para ter ideias de vegetais. Todos os vegetais, gente. Pode comer tudo quanto é folha verde, couve. Pode comer à vontade na dieta, tá? Os vegetais são compostos de fibras. As fibras não aumentam a insulina. É um tipo de carboidrato que não é digerido, né? A celulose. Então, você pode consumir sem medo de ser feliz, que você vai ter ótimos resultados. Ok? Então, vegetais, pode comer à vontade. Brotos. Brotos, para quem não conhece, são grãos germinados. Então, pessoal, germina feijão, germina soja, germina bambu, germina girassol. Enfim, todo tipo de semente você pode germinar e consumir, tá? Então, por exemplo, feijão você não pode comer. Mas um feijão germinado, que vira esse broto, você pode consumir. Todos os brotos são liberados, tá? Os brotos são vegetais, né? Você pode comer à vontade. E eles ainda são muito saudáveis, fazem muito bem à saúde. Existe até gente que só come isso, né? Que é a alimentação viva. Não que eu apoie esse tipo de intervenção. Mas é uma alimentação, é um alimento que traz vida para você. É um alimento muito saudável. Coloque nas suas refeições os brotos e os grãos germinados, que vai valer bastante a pena. E a soja, hein? Eu sempre falo nos vídeos que não pode comer soja. Então, por que eu trouxe a soja aqui para o vídeo de o que comer na dieta low carb? Porque o que eu quero dizer da soja é a soja fermentada. Então, o tofu, o miso, o natô, o tempeh, o shoyu sem açúcar. Então, todos os produtos que são feitos com soja fermentada, você pode consumir sem problemas, tá? Soja fermentada é liberada na dieta low carb. Oleaginosas, olha elas aí. Isso mesmo, castanha, nozes, amêndoas, macadâmia, pecã e por aí vai. Oleaginosas, em geral, também podem ser consumidas à vontade. Esquece essa onda de uma xícara, de quatro unidades. Isso é coisa de doido, gente. Oleaginosas é para você comer até ficar saciado, tá bom? Pode comer à vontade, são todas liberadas, são ricas em gordura. Dieta low carb é a dieta da gordura. Então, não tem porquê você não poder comer oleaginosas, certo? Então, coma. Pode comer à vontade. Proteínas. Olha só a rainha aí de muita gente, né? O pessoal às vezes até confunde dieta low carb com dieta da proteína, não é? Mas as proteínas você também pode comer sem medo de ser feliz. Então, carne, peixe, frutos do mar, ovos, aves, todas as proteínas, produtos derivados do animal, dessa linha que eu estou falando aqui, carne, peixe, ovos, frutos do mar, pode consumir à vontade, tá bom? São liberadas também. É muito alimento, né, gente? No guia, você vai encontrar lá, são mais de 350 alimentos liberados. Então, é muito alimento liberado. Esse vídeo é para você ter uma noção de quantos alimentos tem, né? Pelos grupos. Por exemplo, laticínios. Então, assim, você não pode beber o leite, mas você pode usar os derivados de leite, todos os tipos de queijo, manteiga, requeijão, é... E por aí vai, né, todos os derivados de leite você pode consumir sem medo de ser feliz, tá bom? Os derivados de leite, normalmente, ou eles são ricos em gordura, ou são ricos em proteína, né? Os queijos mais amarelos são mais ricos em gordura. Os queijos mais brancos são mais ricos em proteína. Mas todos eles são liberados, né? Creme cheese também, ricota, catupiry, pode cair dentro, tá? Tudo liberado nessa dieta maravilhosa. Adoçantes, né? A pessoa, às vezes, acha, pô, eu vou fazer a dieta e não vou comer nenhum doce, que tristeza, que depressão. Não, não, dieta low carb não é assim, não. Você pode comer, sim, doces, né? Doces low carb tem receitas deliciosas. Você consegue fazer brigadeiro, bolo, pudim, sorvete e é muito gostoso, tá? Então, os adoçantes que você vai usar são os adoçantes naturais. Chilitol, eritritol, estévia, talmatina, sorbitol, maltitol, derribose, polidextrose, extrato da fruta de monge, isomalti e outros, tá? Eu não lembro a listinha completa aqui, mas já falei a maioria. A lista completa, claro, tem no nosso guia lá no site novaloucarve.com. Farinhas, quais serão as farinhas que você vai poder consumir, né? Não pode farinha de mandioca, não pode farinha de trigo, né? Essa eu acho que todo mundo sabe. Mas podem farinhas de oleaginosas, por exemplo, farinha de amêndoas, farinha de castanhas, farinha de nozes. Você pode usar farinha de coco, pode usar farinha de berinjela, farinha de banana verde, farinha de amendoim. Pode usar farinha de girassol, pode usar farelo de aveia se for pela manhã, tá bom? Farelo de aveia é o único que tem esse alerta, somente pela manhã. Então são várias farinhas, eu já falei várias aqui, tem outras, mas são várias farinhas que você vai poder usar. Com essas farinhas você vai poder fazer pães, fazer empadão, fazer receitas doces também, bolo. Tudo isso com farinhas low carb que você vai comer e vai emagrecer. Então tá aí mais um grupo de alimentos que você vai poder comer sem medo de ser feliz, são as farinhas low carb. Condimentos, isso mesmo, todos os condimentos naturais você vai poder consumir, tá? Todos, todas as ervinhas, erva seca, erva fresca, todas você pode consumir. Todos, tudo liberado, tá? Todos os tipos de sal, todos os tipos de pimenta, alecrim, enfim. Tudo quanto esses temperos naturais, essas ervas, você pode usar todas elas, tá? Sem medo de ser feliz, vai fazer bem pra sua saúde. A grande maioria desses temperos ainda tem efeito anti-inflamatório. Aproveitar aí que eu dei um gole d'água, então vou falar agora dos sucos. E isso tem sucos também pra você poder consumir na dieta low carb. Quais são os sucos que você vai consumir? Exemplos. Suco de maracujá, suco de caju. Esses, inclusive, você pode até comprar aqueles em garrafinha e usar aqueles concentrados, né? Claro que é sem açúcar, né, gente? Com adoçante natural. Então suco de maracujá, suco de caju. Você pode usar também, fazer em casa, suco de limão, né? Você pode fazer suco de acerola, suco de tamarindo, suco de cupuaçu. O açaí, se ele for puro, você pode usar também. Suco das berries, suco de morango, suco de blueberry. Só que esses você não vai poder coar, tá bom? Então, vários sucos aí pra você poder usar. Pode fazer alguns com água com gás. Se quiser, tipo, fazer um refrigerante, né? Faz com água com gás que fica delicioso. A água com gás também é liberada, tá bom? Pode usar, sem medo de ser feliz, entre as bebidas também, a água com gás. Opa, sucos. Sucos eu já tinha falado. Vamos lá, qual é a próxima, então? Frutas. Isso, vamos lá. Quais são as frutas liberadas? Tem gente que acha que na low carb não pode comer nenhuma fruta. Tem outros que acham que na low carb só pode comer abacate e coco. Tem outros que acham que é só o morango. Então, gente, há uma junção disso e mais alguma coisa, né? Então pode o abacate, pode o coco, pode o morango, pode todas as berries, sempre frescas, tá? Blueberry, goldberry, cranberry, cranberry, tá? Então é mirtilo, cereja, enfim. Todas elas podem ser consumidas. Pode comer o caju, o cajá, pode comer o pequi, pode comer pera, ameixa fresca, kiwi, pode comer ainda, vamos lá, o tamarindo. Eu falei do suco aqui, né? Acerola, pitanga, romã, jambo pode comer também. E outras, tá? São as que eu tô lembrando aqui agora. Podem ser consumidas sem problemas. Todas as que eu falei do suco, pode ser consumida fruta também, tá? Cacau pode comer também. Então a listinha completa tem no site novalowcarb.com, mas claro, eu já tô te dando aqui uma boa noção de quais você vai poder consumir. Chocolate, eu só quero chocolate, só quero chocolate. Já dizia o Tim Maia, isso mesmo, chocolate é a alegria do povo. O povo gosta de chocolate. Chocolate pode comer, mas tem que ser amargo, tá bom? Tem que ser chocolate amargo, acima de 70% de cacau. Então as quantidades são as seguintes. Chocolate 70% pode até 50 gramas. 80% pode até 100 gramas, isso por dia, tá gente? E acima de 90% de cacau pode comer à vontade. Se o chocolate for adoçado com adoçante químico, não, perdão, com adoçante químico você deve evitar. Se o chocolate for adoçado com adoçante natural, aí você pode comer à vontade. Se ele for adoçado com açúcar, aí você tem que seguir essas quantidades que eu falei aqui, do 70%, 80% e do 90%. Beleza? Então pode o chocolate, mas seguindo essas diretrizes. Óleos. Gente, os óleos são muito importantes. Por quê? Porque a dieta low carb é a dieta da gordura. Então a gente tem que comer gordura, gente. Tem que comer gordura. Então azeite de oliva, esquece essa doideira de botar uma colher de sopa. Azeite de oliva é pra fazer um rio de azeite de oliva no prato. É pra botar gordura na comida. Então e aí você pode usar o azeite de oliva. Pode usar o óleo de gergelinha, é delicioso também. Óleo de amendoinha, legal também. Óleo de girassol prensado a frio. Veja bem, não tô falando de óleo de girassol de mercado, não. Prensado a frio, o óleo de girassol você pode usar ele na salada também. Não pode cozinhar com ele. Mas pode usar ele na salada, tá bom? Então tem óleo de abacate, óleo de castanha, óleo de amêndoa, tem óleo de tudo. Pode usar todos os óleos. Pode tomar ômega 3, óleo de cártamo. Tudo quanto é óleo você pode usar, porque essa é a dieta do óleo, tá bom? Dieta da gordura. O óleo que você vai evitar são as gorduras parcialmente hidrogenadas. Óleo de soja, milho, óleo de canola, óleo de girassol, margarina. Essas gorduras você vai evitar que ela não saia pra nada, não faz bem a saúde. Mas essas outras que eu tô te falando aqui, você deve usar.